então pessoal olá eu vim falar aqui da skin da pop art skin muito top coloquei aqui não coloquei no controle todo porque eu achei que ia ficar legal gosto meu né é até porque combinou aqui com o botão home coloquei aqui no no led mas onde chama atenção mesmo é aqui ó ficou muito top cara muito top essa skin perfeita muito fácil de colocar quem não tem um soprador térmico eu indico colocar com um secador de cabelo para ajudar na modelagem tal mas também não tiver a esquina de alta qualidade ela se adequa bem no console então fica muito boa muito bonito beleza coisa boa indico a todos aí olha a qualidade disso quem não conhece quem vê de longe acha até que que é uma versão né mas ficou muito top muito top mesmo